4060 TI caindo de preço, pois é, vem comigo. 4060 TI aparecendo, modelinho triple fan da Gigabyte por 2699, aí começa a ficar interessante, aí começa a ficar interessante, inclusive nós vamos receber essa placa para a gente fazer testes para vocês, vai ser essa plaquinha mesmo da Gigabyte que a gente vai receber, então vai ser bem interessante, porque tudo indica que os testes dessa placa é bem similar ali a 3070, é uma arquitetura mais moderna, tem o DLSS 3, então esse preço aqui começa a ficar interessante, Paralelo a isso, você pode comprar agora na Gabi Games, que é uma loja que a gente já tem um trabalho com eles há um tempo, através da Amazon, você tem toda a segurança da plataforma Amazon, a 3060 TI por 2239 em 10x sem juros, frete grátis ainda, cara, está sensacional o preço dessa placa, nota fiscal, exige a nota fiscal brasileira, tudo certinho para você ter 3 anos de garantia, 3060 TI na Galax, e esse preço aqui é imbatível, então quem conseguir aproveitar, beleza, 3060 TI por 2200 no cartão é imbatível, ainda mais com frete grátis para boa parte do Brasil. Agora, esse valor de 4060 TI também é tentador, porque é uma placa que é um pouco mais forte que a 3060 TI na média, ela traz o DLSS 3, né, começa a ficar interessante, tem a questão do modelo, modelo triple fan, pode voltar essa placa, fica de olho, sabe aonde, no Telegram, para você não perder nada, mas assim, começa a ficar legal e começa a nos animar, até porque, né, tem os modelos do Alphandela, né, pode ser que coisa boa venha aí, vamos ficar de olho no mercado, através do Telegram do canal, e essa placa, na minha opinião, principalmente o abraço, está compensando demais, ser louco. E nós temos uma 4060 TI da Giga, modelinho Aero OC, que placa topzera, cara, que placa linda, 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 olha isso, cara, sensacional, olha isso, cara, essa placa, é um outro patamar, um produto mais caro, mas você vê que é uma placa de uma construção 5 estrelas, 3099, já salga um pouco para 4060 TI, mas é uma placa mais premium. E nós temos aí a 4070 Nucabum, modelinho Vertu Epic X da PNY, né, por 4589, a PNY vai dar 3 anos de garantia aqui no Brasil, direto na PNY, tá, pessoal? Então, está aí a 4070, por 4589, para um modelo triple fan, para esse um tato é top. E nós temos aí a WENYADA no AliExpress, no mercado chinês, com 5700, cara. Essa 5700, inclusive, ela é meio inusitada, né, porque o conector de energia está no final da placa. Que isso, velho, os caras fizeram tipo uma adaptação, né? Bom, está aí a plaquinha 5700, com 8 GB de VRAM, sem soma de dúvida, é uma das melhores opções para você comprar no mercado chinês. Com o cupom aí, AMOR25, essa placa vai sair para você aí por 600 e poucos reais, 635. O preço está muito interessante para 5700. Se você não curte AMD, tem a Billion, que é 2060 Super. Tem esse modelo aqui, ó, que é 921. Cuidado, hein? Esse modelo aqui é super quente, o Blauer 2060 Super, você está doido, cara. Deve ser 100 graus na sombra. Compre esse modelo, que é um pouco mais caro, acho que é 50 reais mais caro, mas é a Dual Fan, né? Um modelinho que a gente já está acostumado. E mesmo Dual Fan, costuma ser 75, 80 graus. No caso aqui, você vai colocar o cupom aqui, AMOR80, e essa placa vai sair para você aí por 815 reais, tá? Nós temos aí a 580 de 8 GB, modelinho SP da Billion também para você. Ela está também bem agressiva, essa placa vai sair com o AMOR25, 270 reais aproximadamente, né? Vai ficar bem barato, 272 reais, uma excelente opção se você está muito apertado. Pegar uma 580 SP, que é mais ou menos o poderzinho da 1650, ainda tem 8 GB de VRAM, uma plaquinha bem fraca. E poder gastar um pouco mais, vai na 2060 Super ou na 5700. E nós temos aqui no mercado brasileiro essa espetacular oportunidade. Que isso, cara, não é exagero, né? Quando você pega o Brasil, o que a gente tem de produto e preço, é saber que em A50 Rancing da Biostar, a GTQ, está muito top com o 559. Realmente, cara, espetáculo. E quando a gente pega o VRM dessa placa, aqui na tabela aqui do Gabriel Ferraz, ela tem 10 fases, sendo 8, né? Mas sendo 8 reais, 10 virtuais, tá? Não é uma placa muito ruim, não. É uma placa de 125 amperes, então isso me agrada, porque ela vai rodar com fogo ou qualquer Ryzen 7. E, se não bastasse, ela traz 8 portas USBs, sendo uma tipo C, que me agrada também. Então, é uma placa bem interessante. Tem aí dois dissipadores, um M2 NVMe. E o PC Express é reforçado, tanto em cima quanto embaixo. Então, é uma placa que me agrada muito, ainda mais nesse preço, 559, você é louco. PC Express 4.0. E já vem atualizada, pessoal, para qualquer processador da AMD Ryzen 5000, Ryzen 3000 CPU, tá? Memória, co-ser, vendiância RGB RT. Essa aqui é a topzera, essa aqui é um produto mais refinado, mais premium. Eu gostei do preço, né, cara? O que a gente sabe é que essa memória é cara, olha só. 16 GB sendo um dualzinho, dois módulos de 8, 3600 com 439, nada mal. E nós temos aí também a XPG XPTrix D50 RGB, memória muito benquista também. E pelo mesmo preço, também 16 GB, dois módulos, 8 GB, 3200. Gabinete Ninja Leaf tem sido a bomba da terabyte com relação a gabinetes, bomba no fator positivo, né? Porque, olha só, 119 reais com 3 fãs, sendo um midzinho mesh. Muito, muito agrado mesmo dessa promoção. E o espaço muito bom, né? 320 milímetros, então, realmente, tá num preço realmente muito bacana. Monitor barateza máxima, Dr. Office, então não espere muita coisa. Por exemplo, Full HD 75 Hz, tem HDMI e VGA. Esse tipo de monitor, muito barateza, tem um ano de garantia, então não espera, assim, grandes coisas. 2,99, precisa de uma segunda tela? Eu trouxe aí, eu acho que no vídeo passado, um HD. Esse, pelo menos, é Full HD, é 75. Lógico que é casual, lógico que der um TNzinho, né? Vou dar uma olhada aqui se tem essa informação. Mas, provavelmente, é TN. Quando eu não falo, a gente supõe que é TN, 20 polegadas. Pelo preço, pela proposta de ser um monitor barateza aí, pra você ter segunda tela, ou então, pra você quebrar um galho, tá de boa. E a gente encerra aqui com um notebook nas casas Bahia da Lenovo. Ryzen 5 5500U, que eu uso. E tem um inscrito que me perguntou, o que é um, você gosta dele, ele é bom? É, é uma excelente proposta para um lote de entrada. E o gráfico integrado do 5500U é o mesmo Vega DMD. Então, você evoga. Ele me falou, ah, minha namorada evoga LOL. Tá de boa, cara. A LOL, bacana, ela vai conseguir brincar tranquilamente com o gráfico integrado ali em 720p. Dá pra se divertir. CSzinho, valorante. Então, tá aí, 2384. Até pra pessoa que não vai evogar, só vai trabalhar e estudar, eu acho uma boa opção. Vai que você tem um sobrinho que queira evogar, dar aquela evogadinha, ou você mesmo resolve experimentar um jogo leve. Ele leva com tranquilidade. Então, é isso aí, pessoal. Acompanha o nosso técnico, porque tudo que pinta, a gente posta lá em primeira mão. E eu começo, realmente, a ficar esperançoso com a 4060Ti. E de tão mal falada e de tanto que a gente virou o nariz, pode se tornar a queridinha da galera. Olha que ironia, né? Tem um ditado que fala o seguinte. Não existe placa ruim. Que existe é preço ruim, né? É verdade, cara. A gente sabe que isso aí, na prática, né? Assim, pelo que a gente esperava de inovação, de poder de uma nova geração, isso tinha que ser uma 4050. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem tudo que a gente deseja, a gente alcança, né? Mas, eu acho que tá ok, pelo menos, tá aí. É uma evolução de preço. E eu vou nessa, aquele like, aquele abraço e até a próxima.